E chegamos aqui no estande da Fácil Informática, onde você pode ver tudo de melhor que tem na tecnologia de hoje. Vários produtos, muita coisa nova, interessante, e a gente vai conversar um pouquinho com a Carla. Tudo bem, Carla? Tudo joia! É a primeira vez que vocês estão expondo? Sim, primeira vez. E como que você avalia esse retorno aqui na Merco Noroeste? Está sendo interessante, tem feito muitos contatos? Sim, a gente está mostrando a nossa marca aqui, né? E está sendo muito legal para a gente. Muitas pessoas não conheciam a loja ainda, e muitas pessoas passaram por aqui, e a gente fez bastante contatos mesmo. Está sendo muito legal. É, e é isso aí que a Merco Noroeste é o produto da Merco, é esse, exatamente. É fazer negócio, mesmo que se fechem depois, mas aqui é o contato com o cliente. Fala para a gente, qual é o endereço de vocês, Carla? A gente fica na rua Buarque de Nazaré, 346, na rua da Clínica São Camilo. E tem algum produto, assim, especial? Eu já vi tanta coisa legal aqui, tanta coisa de primeira geração. Tem algum produto novo, de lançamento? Tem sim, a gente está com os tablets agora, os últimos modelos que saíram, muito legal, a tecnologia muito avançada, muito legal mesmo. Vamos pegar um para o pessoal conhecer melhor? Olha aqui, gente, escandaloso, tá? Esse é um tablet da OC, com 3G, rede Wi-Fi, muito legal, 7 polegadas. Carlinha, obrigada pelo seu tempo. Hoje a TVI está aí junto com vocês, para o que vocês precisarem. E olha, gente, querendo coisas novas no mercado, tecnologia de ponta, é na Fácil Informática. Bom dia, gente, querendo! Obrigado.